Na última semana, ouvimos a vereadora de Piuí, Shirley Faria, que foi procurada por moradores do bairro Santa Clara, incomodados com o barulho de uma fábrica de corte de alumínio e vidro. Agora, ouvimos o outro lado, o empresário João Carlos Souza, que esteve presente na reunião da Câmara desta semana, onde apresentou laudos técnicos que, segundo ele, atestam que suas atividades estão regulares. Primeiramente, meu doutor, eu estou aqui desde fevereiro deste ano. Mas, o povo fala, na verdade, não são os vizinhos em si que estão reclamando. É um ou outro, são dois vizinhos que já me vêm causando transtorno desde o início da construção do galpão. Então, desde quando eu comecei a construir aqui, eles já vêm causando transtorno. Já foram em prefeitura, já tentaram embargar a construção do galpão, sendo que eu estou todo documentado, todo certo. Já, meu doutor, causaram transtorno até para as pessoas que estavam prestando serviço para mim na construção do galpão. Já vieram aqui reclamar com as pessoas que estavam construindo aqui para mim. O barulho em si não ultrapassa o limite permitido do local, porque aqui é um bairro misto. O decibéis vai até 55 decibéis. Foram medidos de frente à casa dos reclamantes, já foram medidos. De frente à casa deles, um deu 51 e o outro deu 52. Então, não chegou nem perto do 55 que é permitido no bairro. Quer dizer que dentro da casa dos reclamantes vão ser menos ainda o barulho. Mas isso já vem correndo, já correu um processo na prefeitura. A prefeitura gastou três meses para dar o retorno. Já foi um preço favorável, constando que o barulho não ultrapassa o limite permitido. Dos boletins de ocorrência que eles fizeram, não sei para quê, mas já foi para o fórum. A gente já entrou com os documentos que a gente tem, recorrendo sobre isso. Então, voltou para o Ministério Público, vamos ver o que vai acontecer. Se você vai arquivar, você vai dar continuidade. O horário veio aqui, Roselinho. Eu começo aqui 8h30 da manhã, 9h da manhã. Eu não tenho horário, porque eu tenho um menininho de um ano e oito meses. Eu tenho que arrumar meu menino, levar para minha sogra para ela olhar. Saio 11h, volto 1h da tarde, 4h30 eu estou parando. Entendeu? Para buscar o menino na escola. Eu nem aqui volto mais, não trabalho dia de sábado. Então, eu não sei, isso para mim não é perturbação. Isso para mim é uma perseguição da parte deles contra mim. Entendeu? Porque eu estou todo certo, então eu considero como isso. O meu maquinário aqui, como foi falado lá, se estavam todos ligados ao mesmo tempo. É só eu que trabalho aqui. Não consigo atender três máquinas, eu tenho três máquinas. Praticamente duas. Um é um compreensor de ar, que está totalmente aqui abafado. E o outro é uma serra esquadrinha. Para mim, no meu entendimento aqui, tem uma construção em frente do que o meu galpão. O barulho ali que faz uma serra marmo cortando porcelanato é maior do que o meu barulho aqui. Entendeu? E nunca foi chamado a polícia. Entendeu? Na construção de frente ali. Então, eu considero isso como perseguição. Entendeu? Sendo que eu estou todo documentado, todo certo. Então, não mudou. Depois vamos ver, eu vou tomar as medidas cabíveis. Do meu ponto, do meu entendimento aqui.